Do que? Eu só fiz câimbra na minha primeira gestação e escurri hoje. Nós hoje temos um município com dois PCC. Temos professores que recebem três modalidades de... ...de troca desse imposto pelo outro. E a equipe econômica, Paulo Guedes, ele tem dito, a proposta do governo é essa, a equipe entende que essa é a melhor opção. E a palavra final é do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e dos Senadores. E aí, claro que a equipe econômica vai usar toda a sua retórica, todo o seu conhecimento de números de dados, para convencer os deputados e senadores de que essa é a melhor opção. Eu, particularmente, estou... ...sou mais do que o C que só faz a moçelagem... Uma mistura... Para não... Se eu pudesse ser a força... Se eu pudesse ser a força... ...daí... O maior troféu é só que um dia... No corão celeste eu irei cantar... A eternidade será seu começo... Quando o meu mestre eu abraçar... Mas o maior troféu é no letro da vida... Saber que o meu nome está escrito... No corão... Cara... ... Tchau.